Fala galerinha, tamo aqui no canal do Isaac, filho, dá um oi pro que pra galerinha do teu canal Onde é que o Isaac tá? Tá no Parque das Tuias Ó, o Parador, o Parque das Tuias, né? Aí ó galera Ó, fala Isaac, e aí? E como é que tá o canal do Isaac? Onde o Isaac tá? O que que tem aqui que o Isaac tá vendo? Aham Aham, e aí, o que mais? Que cor esses peixes, filho? Fala pra nós Hã? Tem dourado, tem branco, tem preto Vamos ver esse peixe aqui Olha só, galerinha do canal do Isaac, o tamanho do peixão Uh, olha, eles tão tudo aqui em volta Né? Olha só que legal Tá grudado Tem um que tá grudado aqui, o Isaac tá mostrando Mostra aí, filho O que que tá acontecendo, será, com esse peixe? Será que ele tá grudado? Não sei Agora a gente não sabe, e por que que eles tão tudo perto do Isaac, aqui, esses peixes? Ai, já tem o meu não Conta pra nós, então, Isaac Isaac, não esquece de falar pros teus amiguinhos, fala pra eles, ó Oi, galerinha, não se esqueça de se inscrever no canal, fala Fala Ui, o que aconteceu ali, cara? Olha aquele peixe Aonde? Ali Meu Deus, será que ele quer sair daqui dentro do aquário? Será que ele quer? Será que ele quer sair? Sim, ele não quer sair, não é? Será? Olha aquele que é isso aí Ui, meu Deus do céu E agora, o que que nós vamos fazer? Será que nós temos que abrir isso aí, ou não? Ó, acho que eles querem alguma coisa aqui, porque eles tão em cima do Isaac Ou, será que o Isaac é o Aquaman, e eles gostam do Isaac? Ó, o Isaac, eu acho que o Isaac é o Aquaman, então Hein, filho? Ó Filho, filho, fala, tu esqueceu de falar pra não se inscrever no teu canal, fala É, não esqueceu de não se inscrever no teu canal E deixa o like Deixa o like Isso, falou, galerinha Um abraço Um abraço Tchau, tchau, galerinha Fala Tchau, tchau, galerinha Isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau